E eu que fui no show da boiadeira Eu não sabia quem era mais bonito Ela ou o baixista Ana morrendo de amores pelo menino goiadeiro Como pode, além de linda é dançarina A melhor cantora desse Brasil Nessa hora que eu não entendi nada Ela se despedindo da gente Pérolas do show da Ana Castelo O meu chapéu não custa à venda Não vou dar Nem adianta O terceiro trápio que eu leio já, hoje Aqui Não, esse chapéu que eu vou te contar Senta que eu converso muito A minha mãe me deu E se eu dar, ela me bate É isso aí Eu tenho uma mãe brava Dago Berrante Ai, que bonitinho, gente Vai de novo, Henrique Ai, minha mãe me deu Meu pezinho Ai, minha mãe me dá Ó, 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 ó